O motorista pode ter a versão digital da habilitação no celular com a mesma validade jurídica do documento impresso. Para isso, basta acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal. Vale lembrar, só é possível ter a versão digital se a CNH tiver QR Code. Baixe gratuitamente o app Carteira Digital de Trânsito na loja de aplicativos do celular. Faça o cadastro, insira o CPF, escolha a opção Habilitação e toque para baixar a CNH. Digite o número de registro da carteira e coloque o código de segurança. Em seguida, vá em Baixar CNH Digital. Crie sua chave de acesso e o documento já estará disponível.